Fala galera do Cláudio Ninja, tudo beleza? E mais com vocês meus queridos? Estamos aqui com mais um vídeo de Clash Royale no canal, guys E hoje eu estou aqui com um vídeo com o tópico de 4 cartas que merecem um buff, né? Que precisam de um buff urgentemente, tá? E lembrando que essas cartas estão na minha opinião, tá? E tem algumas aqui adicionadas que são rumores de aparecer na próxima atualização de balanceamento Que a Supercell vai fazer no Clash Royale, tá? Então, bora lá! Número 4, Príncipe das Trevas O Príncipe das Trevas não aparece muito mais junto com o deck de Double Prince Mas acredito que entre os dois príncipes existentes no jogo O das Trevas está precisando de um pouco mais de atenção O dano em área dele não parece muito em área, se é que você não entende Até um exército de esqueleto posicionado corretamente consegue matá-lo Essa carta é um possível alvo para o próximo balanceamento do Clash Então, o que o Príncipe das Trevas precisa é de um buff na sua área de dano Para que ele não sofra contra hordas de inimigos Número 3, Torre Bomber Eu costumo chamar de Torre Bomber, tá, guys? Então, bora lá! A Torre Bomber é uma carta interessante O mais interessante ainda é que ela não tem o mesmo dano do que um Bomber padrão O Bomber normal consegue matar as Arqueiras, mas a Torre não faz o mesmo em um hit só Não sei se isso é para fazer algum sentido, mas eu acredito que os dois deveriam ter o mesmo dano em velocidade de ataque Sem falar que essa carta é tão incomum de se ver como seu próprio irmãozinho menor Número 2, Bruxa A Bruxa é uma carta clássica no Clash Já dominou com combos de gigante combado com veneno Mas ela possui counters até demais para justificar o seu custo 5 de elixir E esses counters são muito óbvios Ela não consegue nem matar até mesmo esqueletos com um hit Eu acredito que reduzir seu custo para 4 Ou aumentar um pouco o seu ataque para que ela interaja melhor contra esqueletos Seria uma boa ideia para trocar o nosso meta tedioso Que é os Bárbaros de Elite em praticamente todo o deck Número 1, Spark Ah, o Spark é lendária que não parece lendária Brincadeiras à parte, galera O Spark está numa situação muito difícil na atualidade do Clash Royale Muitos counters diretos a ele A chegada do Mago Elétrico fez com que o Spark sumisse do jogo praticamente Essa carta é um alvo em potencial do próximo balanceamento do Clash Royale Acredito que reduzir o seu custo de elixir pode ser um bom buff Ou diminuir o tempo de recarga dos seus tiros, né O tempo de carregamento na realidade E de alguma forma, deixá-la menos frágil a counters diretos como Zap e Mago Elétrico Porque o Mago Elétrico, se tocar no Spark, o Spark não atira mais Bom galera, esse foi o vídeo bem curto, bem breve Espero que vocês tenham gostado da ideia do vídeo, tá? Eu acredito que essas cartas merecem muito um buff Porque elas estão muito fracas no jogo atualmente, tá? Então, elas sumiram praticamente do jogo Não vejo essas cartas sendo jogadas E quando eu vejo, é muito difícil um deck desses Que focam, né Ou pelo menos usam, utilizam essas cartas de ganhar, tá? Então, deixa nos comentários o que vocês acham Quais suas opiniões sobre E tem aí, já saiu alguma coisa Spoilando a próxima atualização De balanceamento da Supercell E eu não sei se eu vou poder fazer um vídeo disso Porque eu não sei se é contra os direitos Mas eu vou reler os direitos da Supercell Para ver se eu posso fazer um vídeo sobre Para falar para vocês, tá? Então, galera, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de deixar aquele like delição Para ajudar o ninja na divulgação, tá? Não se esqueça de compartilhar com seus amigos também Para ver qual que é a opinião deles Sobre as cartas que merecem um buff nesse jogo, né? E também não se esqueça que na descrição desse vídeo Tem o meu Facebook E o grupo do Facebook também Para você interagir comigo, tá? Vou ficando por aqui então, guys Muito beijo, um debas Até a próxima, valeu Falou! Tchau 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 Tchau